Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Acorde grato, acorde grata e receba muito mais de Deus. Comece o dia com gratidão a Deus e com a certeza de que Ele trará milagres e bênçãos. Apenas escute a estouração de gratidão pelo dia que começa, enquanto se prepara para os afazeres do dia. E veja o que Deus pode fazer incrível em sua vida ainda hoje. Vamos lá. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de possibilidades e milagres. Gratidão, Deus, pela oportunidade de viver mais um dia com saúde e alegria. Gratidão, Deus, porque eu sei que todas as minhas necessidades serão supridas com abundância. Gratidão, Deus, pelas bênçãos que já estão a caminho e pelas bênçãos que chegarão ainda hoje. Gratidão, Deus, por este dia cheio de boas surpresas, de boas notícias e de oportunidades incríveis. Gratidão, Deus, pela paz que eu sinto em meu coração ao confiar plenamente no seu plano para o meu futuro. Gratidão, Deus, por me cercar de pessoas amorosas e por me dar a chance de espalhar amor aonde quer que eu vá. Gratidão, Deus, porque eu sei que cada desafio que eu enfrentar hoje será uma oportunidade de crescimento e expansão. Gratidão, Deus, pela abundância de bênçãos que estão fluindo para a minha vida neste exato momento. Gratidão, Deus, pela proteção divina que me acompanha a cada passo que eu der e a cada decisão que eu tomar hoje. Gratidão, Deus, por abrir portas e caminhos que eu nem imaginava serem possíveis. Gratidão, Deus, por me dar força e coragem para que eu possa aproveitar ao máximo este novo dia. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de alegria, prosperidade, saúde e realizações. Gratidão, Deus, por antecipar as bênçãos que eu receberei hoje e por permitir que eu viva com esperança e fé a cada momento. Todos os dias, eu acordo com gratidão por mais uma oportunidade de viver. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela saúde que me permite seguir adiante. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo amor e pela presença de Deus em minha vida. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela paz que eu sinto em meu coração. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela força que eu recebo para enfrentar os desafios. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela vida e pelo presente de mais um novo amanhecer. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela sabedoria que Deus me concede. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela natureza e por todas as suas maravilhas. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela proteção divina que me acompanha. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela fé que me fortalece e me guia. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela oportunidade de crescimento espiritual. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo perdão e pela misericórdia que Deus me concede. Gratidão pela oportunidade de crescimento espiritual. Gratidão, Deus, por este novo dia. Gratidão, Deus, pela vida maravilhosa que eu tenho. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de possibilidades e milagres. Gratidão, Deus, pela oportunidade de viver mais um dia com saúde e alegria. Gratidão, Deus, porque eu sei que todas as minhas necessidades serão supridas com abundância. Gratidão, Deus, pelas bênçãos que já estão a caminho e pelas bênçãos que chegarão ainda hoje. Gratidão, Deus, por guiar os meus passos e me mostrar o caminho certo diante de cada situação. Gratidão, Deus, por este dia, cheio de boas surpresas, de boas notícias e de oportunidades incríveis. Gratidão, Deus, pela paz que eu sinto em meu coração ao confiar plenamente no seu plano para o meu futuro. Gratidão, Deus, por me cercar de pessoas amorosas e por me dar a chance de espalhar amor aonde quer que eu vá. Gratidão, Deus, porque eu sei que cada desafio que eu enfrentar hoje será uma oportunidade de crescimento e expansão. Gratidão, Deus, pela abundância de bênçãos que estão fluindo para a minha vida neste exato momento. Gratidão, Deus, pela proteção divina que me acompanha a cada passo que eu der e a cada decisão que eu tomar hoje. Gratidão, Deus, por abrir portas e caminhos que eu nem imaginava serem possíveis. Gratidão, Deus, por me dar força e coragem para que eu possa aproveitar ao máximo este novo dia. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de alegria, prosperidade, saúde e realizações. Gratidão, Deus, por antecipar as bênçãos que eu receberei hoje e por permitir que eu viva com esperança e fé a cada momento. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela saúde que me permite seguir adiante. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo amor e pela presença de Deus em minha vida. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelas pessoas queridas que me cercam. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela paz que eu sinto em meu coração. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo sustento que Deus provê diariamente. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela força que eu recebo para enfrentar os desafios. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo dom da vida e pelo presente de mais um novo amanhecer. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela sabedoria que Deus me concede. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela natureza e por todas as suas maravilhas. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela proteção divina que me acompanha. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo propósito que Deus tem para mim. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela fé que me fortalece e me guia. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelas oportunidades de crescimento espiritual. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo perdão e pela misericórdia que Deus me concede. Gratidão, Deus, por este novo dia. Gratidão, Deus, pela vida maravilhosa que eu tenho. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de possibilidades e milagres. Gratidão, Deus, pela oportunidade de viver mais um dia com saúde e alegria. Gratidão, Deus, porque eu sei que todas as minhas necessidades serão supridas com abundância. Gratidão, Deus, pelas bênçãos que já estão a caminho e pelas bênçãos que chegarão ainda hoje. Gratidão, Deus, por este dia cheio de boas surpresas, de boas notícias e de oportunidades incríveis. Gratidão, Deus, pela paz que eu sinto em meu coração ao confiar plenamente no seu plano para o meu futuro. Gratidão, Deus, por me cercar de pessoas amorosas e por me dar a chance de espalhar amor aonde quer que eu vá. Gratidão, Deus, porque eu sei que cada desafio que eu enfrentar hoje será uma oportunidade de crescimento e expansão. Gratidão, Deus, pela abundância de bênçãos que estão fluindo para minha vida neste exato momento. Gratidão, Deus, pela proteção divina que me acompanha a cada passo que eu der e a cada decisão que eu tomar hoje. Gratidão, Deus, por abrir portas e caminhos que eu nem imaginava serem possíveis. Gratidão, Deus, por me dar força e coragem para que eu possa aproveitar ao máximo este novo dia. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de alegria, prosperidade, saúde e realizações. Gratidão, Deus, por antecipar as bênçãos que eu receberei hoje e por permitir que eu viva com esperança e fé a cada momento. Todos os dias, eu acordo com gratidão por mais uma oportunidade de viver. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela saúde que me permite seguir adiante. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo amor e pela presença de Deus em minha vida. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela paz que eu sinto em meu coração. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela força que eu recebo para enfrentar os desafios. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela sabedoria que Deus me concede. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela natureza e por todas as suas maravilhas. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela proteção divina que me acompanha. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela fé que me fortalece e me guia. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela oportunidade de crescimento espiritual. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo perdão e pela misericórdia que Deus me concede. Gratidão pela oportunidade de crescimento espiritual. Gratidão, Deus, por este novo dia. Gratidão, Deus, pela vida maravilhosa que eu tenho. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de possibilidades e milagres. Gratidão, Deus, pela oportunidade de viver mais um dia com saúde e alegria. Gratidão, Deus, porque eu sei que todas as minhas necessidades serão supridas com abundância. Gratidão, Deus, pelas bênçãos que já estão a caminho e pelas bênçãos que chegarão ainda hoje. Gratidão, Deus, por guiar os meus passos e me mostrar o caminho certo diante de cada situação. Gratidão, Deus, por este dia cheio de boas surpresas, de boas notícias e de oportunidades incríveis. Gratidão, Deus, pela paz que eu sinto em meu coração ao confiar plenamente no seu plano para o meu futuro. Gratidão, Deus, por me cercar de pessoas amorosas e por me dar a chance de espalhar amor aonde quer que eu vá. Gratidão, Deus, porque eu sei que cada desafio que eu enfrentar hoje será uma oportunidade de crescimento e expansão. Gratidão, Deus, pela abundância de bênçãos que estão fluindo para a minha vida neste exato momento. Gratidão, Deus, pela proteção divina que me acompanha a cada passo que eu der e a cada decisão que eu tomar hoje. Gratidão, Deus, por abrir portas e caminhos que eu nem imaginava serem possíveis. Gratidão, Deus, por me dar força e coragem para que eu possa aproveitar ao máximo este novo dia. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de alegria, prosperidade, saúde e realizações. Gratidão, Deus, por antecipar as bênçãos que eu receberei hoje e por permitir que eu viva com esperança e fé a cada momento. Todos os dias eu acordo com gratidão pela saúde que me permite seguir adiante. Todos os dias eu acordo com gratidão pelo amor e pela presença de Deus em minha vida. Todos os dias eu acordo com gratidão pelas pessoas queridas que me cercam. Todos os dias eu acordo com gratidão pela paz que eu sinto em meu coração. Todos os dias eu acordo com gratidão pelo sustento que Deus provê diariamente. Todos os dias eu acordo com gratidão pela força que eu recebo para enfrentar os desafios. Todos os dias eu acordo com gratidão pelo dom da vida e pelo presente de mais um novo amanhecer. Todos os dias eu acordo com gratidão pela natureza e por todas as suas maravilhas. Todos os dias eu acordo com gratidão pela proteção divina que me acompanha. Todos os dias eu acordo com gratidão pelo propósito que Deus tem para mim. Todos os dias eu acordo com gratidão pela fé que me fortalece e me guia. Todos os dias eu acordo com gratidão pelas oportunidades de crescimento espiritual. Todos os dias eu acordo com gratidão pelo perdão e pela misericórdia que Deus me concede. Gratidão, Deus, por este novo dia. Gratidão, Deus, pela vida maravilhosa que eu tenho. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de possibilidades e milagres. Gratidão, Deus, pela oportunidade de viver mais um dia com saúde e alegria. Gratidão, Deus, porque eu sei que todas as minhas necessidades serão supridas com abundância. Gratidão, Deus, pelas bênçãos que já estão a caminho e pelas bênçãos que chegarão ainda hoje. Gratidão, Deus, por este dia cheio de boas surpresas, de boas notícias e de oportunidades incríveis. Gratidão, Deus, pela paz que eu sinto em meu coração ao confiar plenamente no seu plano para o meu futuro. Gratidão, Deus, por me cercar de pessoas amorosas e por me dar a chance de espalhar amor aonde quer que eu vá. Gratidão, Deus, porque eu sei que cada desafio que eu enfrentar hoje será uma oportunidade de crescimento e expansão. Gratidão, Deus, pela abundância de bênçãos que estão fluindo para a minha vida neste exato momento. Gratidão, Deus, pela proteção divina que me acompanha a cada passo que eu der e a cada decisão que eu tomar hoje. Gratidão, Deus, por abrir portas e caminhos que eu nem imaginava serem possíveis. Gratidão, Deus, por me dar força e coragem para que eu possa aproveitar ao máximo este novo dia. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de alegria, prosperidade, saúde e realizações. Gratidão, Deus, por antecipar as bênçãos que eu receberei hoje e por permitir que eu viva com esperança e fé a cada momento. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela saúde que me permite seguir adiante. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo amor e pela presença de Deus em minha vida. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelas pessoas queridas que me cercam. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela paz que eu sinto em meu coração. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo sustento que Deus provê diariamente. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela força que eu recebo para enfrentar os desafios. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo dom da vida e pelo presente de mais um novo amanhecer. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela natureza e por todas as suas maravilhas. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela proteção divina que me acompanha. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo propósito que Deus tem para mim. Todos os dias, eu acordo com gratidão pela fé que me fortalece e me guia. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelas oportunidades de crescimento espiritual. Todos os dias, eu acordo com gratidão pelo perdão e pela misericórdia que Deus me concede. Gratidão, Deus, por este novo dia. Gratidão, Deus, pela vida maravilhosa que eu tenho. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de possibilidades e milagres. Gratidão, Deus, pela oportunidade de viver mais um dia com saúde e alegria. Gratidão, Deus, porque eu sei que todas as minhas necessidades serão supridas com abundância. Gratidão, Deus, pelas bênçãos que já estão a caminho e pelas bênçãos que chegarão ainda hoje. Gratidão, Deus, por este dia cheio de boas surpresas, de boas notícias e de oportunidades incríveis. Gratidão, Deus, pela paz que eu sinto em meu coração ao confiar plenamente no seu plano para o meu futuro. Gratidão, Deus, por me cercar de pessoas amorosas e por me dar a chance de espalhar amor aonde quer que eu vá. Gratidão, Deus, porque eu sei que cada desafio que eu enfrentar hoje será uma oportunidade de crescimento e expansão. Gratidão, Deus, pela abundância de bênçãos que estão fluindo para minha vida neste exato momento. Gratidão, Deus, pela proteção divina que me acompanha a cada passo que eu der e a cada decisão que eu tomar hoje. Gratidão, Deus, por abrir portas e caminhos que eu nem imaginava serem possíveis. Gratidão, Deus, por me dar força e coragem para que eu possa aproveitar ao máximo este novo dia. Gratidão, Deus, por este novo dia, repleto de alegria, prosperidade, saúde e realizações. Gratidão, Deus, por aqui.